E aí Aí eu tô Eu tô mandando ele embora Eu vou ele embora Eu mando ele embora Não mando não? É Eu tô Eu tô Você mandou ele embora? Eu não Eu fui até ali Chamei ele assim Falei Ele falou Eu falei O Lucas falou pra descer Ele falou Ele falou Eu falei Eu vou cair na água Eu vou cair É É Mas eu vou pegar lá Eu vou pegar um céu E quais? Oh, velho, velho. Oh, velho, velho. Oh, velho, velho, velho. Veja, este foi aberto. No e não têm algumas. O que é isso? 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 O que é isso?